Olá, bem-vindo ao Hackeando Marketing aqui no CT Segurança. Meu nome é Michele Barbosa, do canal da segurança. E toda semana, eu e a Camila estamos aqui para falar um pouquinho sobre marketing voltado e direcionado para a segurança eletrônica, estratégias de venda, estratégias que vão te auxiliar a aumentar o seu faturamento, aumentar a sua comunicação, aumentar o seu alcance, conquistar novos clientes. Antes de entrar no assunto de hoje, não deixa de se inscrever aqui no canal do CT, deixe o seu like e também me siga lá no canal da segurança. Lá eu também compartilho várias dicas, vários conteúdos gratuitos sobre segurança eletrônica, sobre CERTV, sobre alarme, sobre interfonia, redes e também marketing e venda. E hoje o assunto é o seguinte, como conseguir a permissão do seu cliente para efetuar uma venda. Interessante essa frase. Bom, de qualquer forma, este assunto está totalmente baseado no livro de Setem God, que é o livro de marketing de permissão. Ele é um livro que não tem a tradução dele em português, disponíveis de fácil acesso nas livrarias. A gente consegue adquirir ele apenas por uma editora, que é a H1, que é a editora do Ícaro de Carvalho. E aí você consegue ter a leitura dele. Mas eu vou trazer um pouquinho sobre este livro, que é atemporal. É um livro feito de 99 e traz justamente a diferença entre o marketing de interrupção e o marketing de permissão. E entender o funcionamento dessa comunicação vai fazer que, com certeza, você tenha mais eficiência na forma de se comunicar com o seu cliente. Principalmente no mundo atual, no mundo da internet, no mundo digital. Bom, e é o seguinte. Setem God, que é um dos meus autores favoritos, um livro muito bom dele também, que é o Tribus. Recomendo também que você leia. Ele inicia este livro, inicia este assunto falando sobre o marketing de interrupção. E é um marketing que você já conhece bem. É aquele marketing de grande escala, de grande alcance, que de repente você está consumindo algo e você é interrompido por uma propaganda. Como, por exemplo, as propagandas que acontecem ali entre um programa e outro na televisão. Eu aposto que, se principalmente você tem mais de 30 anos, você lembra, com certeza, das grandes propagandas e as propagandas que ficaram na nossa mente, principalmente nos anos 90. Eram propagandas de marcas de cerveja, elas disputavam, quem tinha ali o comercial mais criativo. E é mais ou menos assim. Como é que funciona o marketing de interrupção? Bom, você está ali vendo a sua novela favorita, de repente é a final de uma novela, essa novela de repente dá uma pausa e entra um comercial. Ou você está ali vendo um programa do Faustão, ele nem é mais programa do Faustão, o Faustão nem está mais no ar, mas você estaria ali vendo um programa do Faustão, e de repente o Faustão para e vai fazer uma propaganda de um detergente, de uma cerveja, de algum tipo de alimentação. Ou seja, você é interrompido. A questão do marketing de interrupção, que acontece não só em grande escala, em programas de televisão, mas acontece também no seu jornal, na sua revista. Você compra uma revista sobre política, sobre economia, e quando você começa a folhear aquela revista, em algum momento tem uma propaganda ali, e você é interrompido com aquela propaganda. Esse é um tipo de marketing que ainda funciona muito, mas principalmente para grandes agências, para grandes empresas, porque a escala é muito grande, são milhões e milhões investidos em um comercial. Se justifica pelo lado da agência, porque ela tem uma grande comissão, e se justifica por parte das empresas, como empresas grandes, de bilhões anualmente, que precisam com que aquela propaganda seja um pouco menos pessoal, ou seja, mais institucional. Este é um marketing de interrupção, e ele funciona também porque ele tem muita insistência, e muita frequência. Então, o que o autor nos traz também, que é a importância da frequência, que também acontece no marketing de interrupção, e no de permissão, mas o quanto ela é importante. No marketing, então, de interrupção, funciona da seguinte forma. As agências contratam, as empresas contratam as grandes agências, e aquele comercial, ele é passado diversas vezes. Por quê? Porque foi estudado que se você gasta milhões para passar o comercial uma única vez, você não vai conseguir atingir o resultado esperado. Então, quando, por exemplo, uma empresa grande de cerveja, você pode pensar em Nambev, ou outras marcas gigantes, como marcas de alimentação, Sadia, eles contratam um comercial de televisão, eles não vão passar uma única vez na sua frente, eles precisam de frequência, e isso nos dá um gasto, isso para a agência e para a empresa, são milhões investidos em um comercial. E aqui a gente entra, veja como o livro é temporal, ele é um livro de 99, e ele já introduz o assunto do que seria um marketing de permissão, e como a internet faria a democratização da possibilidade de você conquistar novos clientes anunciando, de você conquistar novos clientes levando a mensagem e levando a solução do problema que a sua empresa resolve. Então, quando a gente entra no marketing de permissão, ele é um pouco diferente, porque o que a gente troca com o cliente, principalmente, a base dele é a produção de um conteúdo de qualidade. Então, quando a internet entra e a gente decide produzir um conteúdo de qualidade, principalmente, um conteúdo único e um conteúdo que tenha posicionamento. Então, o marketing de permissão, ele vem para humanizar a comunicação entre empresas e consumidores, ou melhor, entre empresas e seguidores. Quando a gente entra, então, no mundo das redes sociais, o que a gente está falando aqui é que quanto mais, quanto maior o nosso posicionamento, quanto mais a gente produz um conteúdo de qualidade, maior era a possibilidade do cliente permitir que a gente faça uma venda para ele. Como que isso é possível? Você vai observar isso de forma simples. Você, de repente, segue alguém na internet, por exemplo, no Instagram, se aquele canal, por exemplo, se aquele influenciador, seja aquele especialista, ele viaja, tira umas férias e fica alguns dias sem dar aquele conteúdo de valor, de forma gratuita, por exemplo, se ele simplesmente some, muitos sentem falta, inclusive você. Pode ser que você sinta falta. Por quê? Porque você criou um relacionamento com o cliente. Então, para que a gente possa trazer a permissão do cliente para que a gente possa fazer uma venda, a diferença grande entre o marketing e interrupção é justamente essa quantidade e qualidade de conteúdo que a gente vai fazer e com ele atrair o cliente e com ele atrair novos seguidores, principalmente quando a gente está aqui em uma era digital. E aí tem um detalhe muito importante sobre o marketing de permissão, muito importante, que é a questão da frequência. Porque a frequência constrói segurança. O que eu quero dizer com isso? Que você foi lá e abriu um Instagram da sua empresa de segurança eletrônica. E aí você postou hoje. Você foi lá e fez uma postagem no seu feed. Amanhã não tem postagem. Aí daqui 10 dias você posta de novo. Qual é o problema dessa falta de constância? É que a falta de constância leva à falta de segurança naquele prestador de serviço. Quando você está ali com frequência todos os dias diariamente, produzindo conteúdo de valor todos os dias, eu vou bater nessa tecla, a frequência gera segurança. Quando o cliente estiver todo dia instalando uma câmera, instalando um sensor de alarme, colocando uma câmera em determinada rua, quando ele estiver todo dia compartilhando, ele se sente seguro porque ele sabe que você vai estar ali todos os dias. Que não vai acontecer de você sumir. Por isso, a frequência gera segurança. uma dica valiosa porque isso é um dos maiores problemas de quem abre um Instagram principalmente, e aí aqui eu vou falar do Instagram como sendo a principal rede social que a gente vai utilizar para atrair esses clientes, para fazer com que eles nos permitam vender para eles. Você precisa ter essa frequência de ter postagem todo dia, de fazer stories todo dia, porque é isso que no longo prazo vai trazer segurança à sua marca. E principalmente, que não seja de forma institucional. Para grandes empresas, isso é um desafio muito grande. Grandes empresas tendem a humanizar a marca, como por exemplo a Magazine Luiza, que tem a Magalu, e outras diversas empresas que personificam a marca com alguma figura, algum desenho. Por quê? Porque ela entende a importância de humanizar o processo de comunicação e marketing. Quando a gente fala em marketing e vendas, a gente está falando de pessoas. Se a gente entende de pessoas, fica muito mais fácil fazer vendas. As vendas vão ser consequências. E o marketing de permissão é isso. A venda vai ser uma consequência da permissão que você conseguiu do cliente. Então veja bem, se você tem uma empresa pequena ou média, é muito mais fácil você ter um posicionamento. E eu sei que pode ser difícil, porque quando você se posiciona na internet sobre qualquer assunto que você definiu ter aquele posicionamento, algumas pessoas não vão gostar daquele posicionamento, mas outras tantas vão se conectar com você justamente porque você teve um posicionamento, porque você não foi uma água de batata nas redes sociais. Então, se eu pudesse tirar um conselho, um posicionamento da sua empresa, primeiro que são empresas de segurança eletrônica. Veja que segurança, confiança, é um dos maiores valores que a gente pode ter como uma empresa de segurança, por isso a frequência vai ser tão importante. De todos os dias, estar nos stories, principalmente, mostrando o seu dia-a-dia, mostrando a execução dos seus serviços, mostrando o que você está fazendo, o que você está dando manutenção, o que você está corrigindo. Você pode se posicionar, por exemplo, se você é uma empresa de qualidade, quando você pega um serviço que não tem qualidade, você se posiciona e mostra, olha, isso aqui é errado. Fazer uma instalação sem infraestrutura é errado, você se posiciona e aponta, dá o direcionamento para o seu consumidor, para o seu cliente, para o seu seguidor, sobre o que é certo, sobre o que é errado. E uma coisa importante, uma vez que o cliente já te deu a permissão para que você faça uma venda para ele, é muito mais fácil você fazer novas vendas para aquele cliente, é muito mais fácil vender para o mesmo cliente do que conquistar um novo cliente. É só você pensar o seguinte, quantos tipos de marcas você já utiliza há anos? Pode ser que na chuteira que você utiliza para o futebol você só compra uma determinada marca, pode ser que na hora de comprar um arroz, um feijão, pode ser que na hora de você ir numa padaria você sempre vá na mesma. Porque uma vez que aquele prestador de serviço conseguiu a sua permissão, se você está satisfeito, não há o porquê de mudar. Por isso, a permissão é tão valiosa, porque ela aumenta o faturamento que você vai ter com cada cliente específico. E aí, para ficar claro, eu vou entrar aqui num trecho pelas palavras de Setengod de qual é a diferença entre o marketing de permissão e o marketing de interrupção, para que fique bem claro aqui. A maioria dos marqueteiros, aí eu vou ler um trecho do livro, praticam marketing de interrupção, a diferença é simples. O marqueteiro de interrupção ele é um caçador, o marqueteiro de permissão ele é um agricultor. Caçar clientes prospectivos consiste em carregar uma arma com balas e atirar até acertar algo. Você pode parar de fazer e atirar um dia e daqui quinze dias você conseguir atirar e conseguir acertar um alvo. Cultivar clientes prospectivos envolve pegar a enxada, envolve plantar, regar e colher. Ele é um trabalho de médio e longo prazo. Porém, ele é muito mais previsível. Quando a gente fala em marketing de interrupção, como por exemplo, uma televisão, um rádio, um panfleto, que você está ali interrompendo a passagem da pessoa, ele não é previsível. colher. Agora, quando a gente planta, a gente colhe. Porque plantar não é obrigatório, mas colher é. Uma vez que você plantou, você vai colher. Isso é um fato. Se você tirar um mês, talvez perca a safra toda. Em contrapartida, a agricultura tem escala. Uma vez que você pega o jeito, pode plantar ainda mais sementes e colher uma safra ainda maior. Bom, espero que tenham gostado. Quis trazer um trecho desse livro, que é um livro sensacional, chama-se Market de Permissão, você consegue encontrar ele na H1. Espero que você tenha entendido de como colocar isso na prática, no dia a dia, nas redes sociais da sua empresa e usar o marketing digital, que é uma ferramenta, usar a internet para que os seus clientes permitam que você faça uma venda para ele. Qualquer dúvida ou também qualquer sugestão de temas, deixe aqui nos comentários que eu vou estar aqui para te ajudar. Até a próxima semana aí. Grande abraço e bom trabalho.